Muito obrigado, Sra. Presidente. É sempre curioso estes debates sobre as portagens. Havia o deputado do Bloco de Esquerda a acusar o atual Secretário de Estado da Evolução do Interior de vir também ele falar do fim das portagens. Há uma coisa que tem em comum, chegamos ao Orçamento de Estado e o Bloco de Esquerda aprova o Orçamento de Estado sem o fim das portagens. Nós, quem não quer o fim das portagens, todos queremos. Há uns que prometem, há outros que não prometem. Importante é que se reduzam e, se possível, que acabem. Não podemos é andar a enganar as pessoas, a dizer uma coisa nos nossos círculos e depois chegarmos aqui e dobramos-nos perante a evidência da realidade e o Orçamento de Estado. Sr. Ministro, devo dizer-lhe que apreciei bastante o discurso que teve no Parlamento no debate na Generalidade sobre o Interior. Gostei daquilo que disse, gostei da sua intenção e, sobretudo, face ao peso político que tem neste Governo, tenho alguma esperança. Criar uma Secretaria de Estado do Interior, por si só, como sinal político não resolve nada. Também criaram um Ministério da Cultura e, já vemos, o Terceiro Ministro não resolveu nada. Os portugueses precisam mais do que sinais políticos. Precisam de ações. E não são as meras reduções de impostos que vão incentivar as empresas. É preciso ter medidas drásticas para o interior e colocar emprego no interior. Não é só a falta de serviços públicos. Eles já lá existiam e as pessoas foram-se embora na mesma. Nós precisamos de emprego no interior. E emprego no interior quer dizer desviar investimentos que vão diretamente para o interior. Só assim conseguimos dar a volta, Sr. Ministro. E terminava fazendo uma pergunta que já fiz proscrito, Sr. Ministro. A estratégia do Governo, dos projetos piloto da floresta, que foram desenvolvidos ou supostamente desenvolvidos nas zonas ardidas o ano passado em Pedrógão, todos estão parados na prática. Eu pergunto ao Governo se está disponível, e sendo Ministro adjunto também, para experimentar esses projetos em outros concelhos, tem uma cultura própria e disponível para isso, que possam querer receber e fazer uma experiência piloto em condições diferentes daquelas, Sr. Ministro. Muito obrigado.